Vejo que não tem mais forças para fugir, mas que sorte a minha, não? Frieza! Ora, isso me trouxe doces lembranças. Me fez lembrar do que aconteceu em Amecocê. O meu poder. Dividi um pouco da minha energia para te ajudar. Muito bem. Creio que nós estamos quites, não? Eu só dei a você um pouco da minha energia. Acho que com isso você já vai conseguir.